Fornecedor de roupas masculinas no atacado Eu vou te mostrar agora nesse vídeo como que você pode ter Entre os seus produtos, o melhor produto de camisa peruana no atacado Você já ouviu falar na camisa malha importada Tangs 40.1 peruana? Sabe aonde adquirir uma camisa dessa aqui de qualidade com um simples toque no celular? Comprando de forma rápida, simples, fácil Um fornecedor de confiança que já está há mais de 8 anos no mercado Fala comigo meu parceiro, me ajuda, porque eu vou te ajudar também Se ligou? Eu sou Everson Arão e agora eu vou te colocar no caminho certo Para você adquirir as maiores e as melhores camisetas do mercado Vamos lá Aqui eu vou trazer, primeiramente deixa eu me apresentar meu irmão Eu sou Everson Arão das Malhas Você já deve ter visto vários vídeos meus aí na internet Pessoal até usa, coloca meu nome também em lista de fornecedores de roupas masculinas De camisa peruana Eu estou trazendo agora uma coleção aqui inédita de camisa peruana 40.1 no atacado Você vai comprar de forma rápida, simples e fácil Clicando apenas no link aí, participando do meu grupo Dá uma olhada aí nos comentários aí dos meus vídeos Para você ver o feedback, tá? O feedback que todos os clientes estão dando sobre os nossos serviços, as nossas peças Aqui, quando tem lançamento, eu corro para poder gravar para vocês Porque isso aqui voa, tá? A lista de espera é grande Então, você que está vendo esse vídeo aqui agora, já clica aí Já participa do grupo e já realiza o seu pedido Eu tenho um catálogo no site onde você monta peça por peça, tá? Você pode montar uma peça dessa, outra dessa daqui, outra dessa daqui Adicionar uma adulto e gabana Que você vai ter desconto no atacado Você também pode colocar uma bermuda jeans Que vai sair desconto no atacado Porque a bermuda jeans vai somar com a camisa O nosso atacado, basicamente, ele funciona assim, tá? Então, vamos lá Vou mostrar aqui alguns modelos Esse mochina aqui, vocês provavelmente já devem ter visto aí Num de nossos vídeos, né? A gente repetiu essa coleção porque foi tamanho sucesso, tá? Estrondoso mesmo Violento esse modelo aqui, saiu demais Onde vai levar, realmente, você a faturar mais E ter mais grana Convertendo venda de forma fácil Porque o produto é assim, ele vende fácil Você vai colocar na sua loja aí Se tu não gostar, irmão, eu devolvo o teu dinheiro, tá? Qualidade garantida Não gostando, eu devolvo o seu dinheiro Vamos lá E aqui eu tenho essa da coleção no branco Preto Fala aqui, ó Bordado com aplique Camursinha, ó Lindo demais Tô aproximando aqui pra você ver a qualidade Dessa camiseta 40.1 Penteada Eita Isso é louco, mano 40.1 penteada é doideira, hein? 40.1 é doideira Eu acho que eu me embolei aqui É porque eu vendo muito daquela 30.1 penteada também Que é sucesso aqui no nosso catálogo Acabei me embolando Mas fica ligado aí, ó Olha esse aplique aqui Em alto relevo borrachada do Tisgabana Todo kit de aviamento, tá? Vamos pra cima Vem porão Fechar a parceria Clica no link aí agora Eu não vou ficar enrolando muito, não Mano O negócio é ação, tá? Tem poder quem age Já disse o reverendo aí O Paulo É, Paulo É aquele do Método Cis Tem poder quem age, tá? O poder do agora Esse livro mesmo, é Poder quem age Então clica no link aí agora Pra você já começar a fazer dinheiro, mano Tá? Fazer dinheiro Trabalhando com essas peças aqui Eu já ia começar a furiosofar com vocês aqui Mas eu Vamos manter o foco aqui nas roupas Clica no link aí Vem fechar comigo a parceria Fala comigo Ou então fala com a minha esposa Gabi Que tá aí Como administradora no grupo Pra você já começar o teu negócio Final de ano tá aí Mercado aquecido Esse é o momento de você fazer dinheiro Você fazer dinheiro É sucesso! Arão, chegou tudo certinho Chegou agora há pouco Eu já dei até uma analisada aqui Realmente Belo acabamento Belo material Beleza? Aí Saúde bola Em breve vou estar Vou estar comprando mais Meu brother Chegou aqui o pedido certinho Não faltou nenhuma peça Aqui a Da Oscar Aqui top Bermuda Bermudinha aqui Mauricinho E a calça aqui da Lacocha Valeu meu brother Tamo junto E em breve Vou estar pedindo mais aí Chegou a nossa encomenda Do Arão das Malhas Vou abrir agora com vocês Vou abrir agora com vocês Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fala galera, aqui é Ed da Bahia, comprei essas polos aqui, 40 polos na mão de Everson Arão, 100% Pima, essa aqui é uma Tome, show de bola, tem mais ali, tem Lacoste, tem Polo, tem Hugo Boys, só qualidade, não pode comprar sem medo, que o cara é brabo. Bom dia Arão, mais uma vez meu irmão, chegaram os pedidos, cento e poucas peças, incluindo bermuda jeans, sarja, short sarja, camisas malhão, tá ok? Meu irmão, sempre te agradecendo aí, por sempre fortalecer a lua de multimarca direto de Cândido do Meio de Maranhão. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.